Música Nos meus períodos de governo anterior, não criei favela, eliminei as favelas, como também não se cria, não se aumenta loteamentos irregulares. Esta é uma questão que nós temos que tratar com todo cuidado. Não posso fazer ações que prejudiquem aqueles que estão inscritos já há algum tempo. Então, há todo um caráter legal. Nós temos a maior preocupação social com as crianças, com os adolescentes. Temos oferecido qualificação profissional para que essas pessoas possam sair dessa situação agora. Aí, envolve políticas do governo do Estado, do governo federal, e eu tenho que ter critérios para que não venha a cometer injustiça com relação àquelas pessoas que já estão inscritas nos projetos de habitação popular. Obrigado. 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 Obrigado.